que tem o maior vendedor de peixe de toda a região, né? que é o seu Edilson ó, vou mostrar aqui, virar aqui pra ele aqui vou falar com o filho dele, que é o Popó e seu Edilson, ele tá descansando, né? é, tá descansando, passou a semana que eu ia na luta certo, senão ele iria falar fale um pouco aí, meu irmão, das vendas, do peixe, né? do comércio aí, onde vocês... a luta de vocês aí, né? das vendas macho, graças a Deus, as vendas aqui são muito boas tipo, só tem um homem aqui na região olha aí, macho, vou pegar... mostrando aí o serra tem aqui um pulgo, aqui a gente trabalha também com pulgo trabalha... os homens são fortes, viu? aqui é o filho do dono, trabalham junto como o dono não tá aqui, mas ele é o segundo dono olha só, a embarcação então, é esse bote bem antigo, né? mais legal ó, muito legal César Telles Viaje 1, esse é o nome do canal é isso aí, meus amigos, continuando ainda nessa área praiana de Itapipoca comecei lá pela praia de... começando pela Barrinha Barrinha de Maceió, que é a praia e de lá a gente foi na localidadezinha de Barrinha na comunidade e agora nós estamos aqui na comunidade de Apix aqui tudo é é área praiana de Itapipoca é... tô um pouquinho meio cansado que a gente não paremos ainda saímos muito cedo e... o tempo tá chuvoso você vê o tempo chuvoso mas é isso aí que eu gosto é que meus vídeos são vídeos especiais são vídeos que eu resisto tudo seja com sol seja na chuva seja de qualquer forma eu gosto de registrar tudo eu tô cansado porque eu tô aqui ó, em cima do morro tô subindo ó lá, ó lá é o Marcos que anda comigo ó lá ele, ó aí a gente tá na casa de um senhor aqui que ele é pescador o bom que eu acho é de tá conectado com os nativos com os pescadores com as pessoas aí do lugar porque são pessoas maravilhosas, né e tá aí a casa dele, ó aqui é o povoado aqui de Apix já vim aqui outras vezes já fiz vídeos ó, muito coqueiro pra cá e eu quero aproveitar e e mostrar pra vocês, né ó, chove forte para os caminhos tá muito ruim muita lama é muito barro e vou ver aqui o mirante vamos virar aqui daqui de cima já dá pra ver a praia eu vou virar aqui pra vocês verem ó lá lá já é a praia nós vamos pra praia já já pra ver como é que tá por lá muito bonito, né a natureza isso aqui é um encanto morro pra lá o município de Itapipoca tem um território muito grande e uma diversidade gigantesca como eu mostrei pra vocês de serras e praia pra quem não conhece aliás, tem pessoas que conhecem mais só a praia da baleia de certos tempos pra cá a gente mostrando, né que tem outras praias outros lugares as pessoas estão vendo né então nós tem praia da baleia barrinha de Maceió praia de Apix que é essa e pedrinhas que é baleia mas é uma praia fica na praia da baleia então é considerado vamos considerar quatro praias, né por mais que seja na baleia, mas são localidades diferentes olha só aqui onde nós estamos aí tá todo mundo aqui se divertindo aí usufruindo aí da natureza ó o Marquinha aí tá feliz a visita que ele tá fazendo de novo aqui ele é da cidade de Itapó como vocês veem sempre tô mostrando e eles estão de férias e tão amando aqui né Marcos rapaz ó uma vista dessa aí acaba aí não é não uma vista dessa olha aí aqui é uma televisão natural a gente vê a gente vê ao vivo você olha assim as cores de Deus você fica impressionado com o trabalhar dele ele trabalha de uma forma parece até aqueles pintores sabe aqueles pintores famosos e Deus é pintor só que só que ele é pintor dos pintores é criador ele cria e faz um negócio especial pronto esse aí é pra vocês olha lá aí ó né maravilha chega até a me arrupiar coisa tão bonita que é olha lá e nós vamos pra ele lá pra ele César nós vamos lá já já o Tontor disse que ia na frente né olha só que maravilha lagosta e essa lagosta que ela foi cozida hoje foi pegada fresquinha viu ó vamos já atorar ela eu já tenho andado em tantos lugares já são aí mais de 700 vídeos aí já no YouTube né que eu já tenho feito já tenho postado e olha eu fico muito feliz e sou muito grato a Deus por Deus me permitir esse trabalho maravilhoso dá muito trabalho pra gente fazer mas também a gente eu fico feliz e é e é uma coisa que eu gosto de fazer eu faço por amor por gosto mesmo tenho o maior prazer de mostrar pra vocês virar aqui um pouquinho uma casinha lá ó aqui era só apenas uma vila uma vila de pescador e hoje em dia cresceu bastante tem muita casa pra cá já tem a vilazinha e tem a casa e na praia de Apix eu vou ver se a gente vai até lá vou ver se dá pra ir tem um cemitério na beira da praia e eu mostrei outra vez um cemitério que esse cemitério ele fica também no Icaraí de Amontada que fica é no Icaraí de Amontada foi lá onde eu mostrei o cemitério ele não fica dentro da cidadezinha né do de Icaraí da praia de Icaraí ele fica mais acima ele fica fora do povoado ali né então é é muito bom e agradeço vocês meus amigos vocês aí que são inscritos do canal por dar um like por compartilhar aí vocês estão me dando ajuda né estão me dando forças pra que eu possa prosseguir nos vídeos a tendência é cada vez eu mostrar coisas mais legais pra vocês seja na serra aqui na praia no sertão nas cidades histórias é um canal que não tem limites é pra mostrar coisas boas pra vocês tem lugares que eu já mostrei que são lugares exclusivos que nunca ninguém mostrou na serra mostrei algumas praias alguns outros lugares eu gosto de mostrar novidades então vamos lá já falei muito mas é isso aí eu tenho que explicar muito bonito aqui é a chuva deu trégua já tá só pingando mas vamos lá viemos de onde a gente tava lá na casa né e a gente veio aqui ó pra parte central é de Apix e aqui é é o povoado né todas as famílias ficam aqui a a partezinha central né ó a praia tá muito bonita muita água tá bastante cheia e como eu tinha falado né aqui é uma vila de pescador que cresceu bastante e ainda tá crescendo mais ainda né a gente vai dar uma olhadazinha aqui na beira da praia pra ver aqui como que tá aí a as ondas as ondas tão altas ó aqui estão investindo pra cá aqui é um restaurante ó novo a gente vê que é novo tem um barcozinho ali que já tá abandonado já tá judiado há muitos anos aí então aqui à beira da praia você vê que as casinhas são simples são a casa dos pescadores né que aqui é um lugar bem nativo olha só a embarcação é esse bote bem antigo né mais legal ó muito legal ó os paquetezinhos aí são os paquete as jangadas né aí os barcos ficam lá ancorado aqui também fica bastante barcos jangadas o cemitério eu falei pra vocês que eu ia ver se eu ia até lá olha ele fica ali ó ó daqui dá pra ver o cemitério ó lá na beirazinha da praia já é é é um pouquinho meio distante de onde eu tô mas eu vou ver se eu consigo ir até lá como eu já mostrei mas eu gosto de estar sempre mostrando tá conectado a a natureza tá conectado aí a praia tudo isso é muito bom mais barraquinha barcos barcos de pesca são são bastante né é é um lugar de muitos pescadores eu vim até é no comércio que tem o maior vendedor de peixe de toda toda a região né que é o seu Edilson ó vou mostrar aqui virar aqui pra ele aqui vou falar com o filho dele que é o Popó e o seu Edilson ele tá descansando né se não ele iria falar fala fala um pouco aí meu irmão das vendas do peixe né do comércio aí onde vocês a luta de vocês aí né das vendas macho graças a Deus as vendas são muito boas tipo só tem um homem aqui na região ele fornece pra toda região ele é o mais forte o mais forte aqui os peixes tudo da hora toda semana tem peixe aí certo ele vem de quantidade né quantidade na tacada no varejo é isso aí é muito bom né quando você vai pra um lugar que você que você quer comprar uma quantidade de peixe e tem aquela quantidade né e ele fornece pronto aí beleza ele vem todo tipo de peixe quer mostrar alguns que tem aí vai mostrar aqui um aqui se encomendar tubarão tem tem não esse aqui é um que chegou já hoje aí ó esse aí são fresquinho chegou hoje olha aí mostrando aí o serra tem aqui um fogo aqui a gente trabalha também com fogo trabalha os homens são fortes viu aqui é o filho do dono trabalham junto como o dono não tá aqui mas ele é o segundo dono que é o povo como é o nome? povo ah é o povo olha aí rapaz esses aqui são os menores esses aqui são os maiores olha aí esse aqui é o povo pessoal aquele de várias pernas é aqui o frito é bom demais ô meu irmão e camarão também tem? camarão não por enquanto não né por enquanto não mas é peixe aqui ó é tá certo tem ali a cor tem a ubarana ô isso é uma raia é tem uma raia também levanta a raia aí pra nós ver mas é raia é já cortaram ela é porque quando ela é pescada já tira logo já deixa só no filé né só o filézinho tem um osso no meio né ela tem uma beleza pois pronto só mostrando aqui e se quiser adquirir peixe com vocês aí tanto no varejo na quantidade né de todas as formas aí quantidade varejo dá o telefonezinho aí de vocês pronto só que foi esquecer foi não tem problema não a gente vai ver se consegue aqui pronto então popó é o telefone é esse aqui né é sim então eu vou colocar pessoal aqui o whatsapp dele é aí na na descrição do vídeo tá certo aí eu vou passar aí se você quiser comprar aí peixe de qualquer localidade aqui que eles fornecem pra todo canto não importa qual seja o lugar procurou por esse telefone vai encontrar quantidade de peixe né popó obrigado meu irmão viu valeu a gente tá indo pra casa é como eu já mostrei o cemitério eu mostrei daquela forma ali mesmo eu não fui até lá porque fica um pouquinho distante já tá anoitecendo é Marcos mostra o peixe aí rapaz aí ó balança aí ó o mais pesado é o meu olha o do Totonha aí ó olha aí foi mesmo aí ó tá vendo por isso que é boa amizade né olha aí muito peixe então tá em todo mundo aí é estamos indo pra casa né o dia foi longo foi bom o que que tu achou Totonha beleza beleza maravilha não maravilha por isso que não é bom ter amizade é boa amizade é melhor do que é dinheiro melhor não é não é lógico tá aqui ó esse é o Nen eu tô só confirmando é o Nen né o Nen ele é pescador e nativo né o que que tu é da colônia é o capataís aqui da comunidade de Apix pronto vai com mais de 150 pescadores e marisqueiros aí ó você tá vendo pessoal o homem tem moral aqui viu o Nen aí tem moral e é isso mesmo Nen é pra poder chegar nesse nível aí trabalhou muito né e tá trabalhando tá trabalhando é isso aí meu irmão então tudo maravilha né Nen agradeço ele né por ele também ter nos recebido ter me recebido também lá na casa dele conhecer através do Totonha aqui a esposa que nos trouxe até lá e muito obrigado né ficamos ficamos conhecidos né amigo como é que é Totonha ele disse que tem muita regata aí né rapaz eu nunca vi uma regata aqui quando tiver regata aí qual é a época mês de julho agosto aí é agora daqui um mês né mês de julho outubro outubro ah aí você vai vir pra fazer uma reportagem aí vai dar certo pronto é o mês de agosto ou setembro outubro pronto é essa época aí né pois tá bom pois quando tiver a regata eu vou tentar dar um jeitinho pra mim vir e fazer um vídeo aqui pra vocês então valeu pessoal valeu meu irmão valeu valeu